Não sei se é de mim ou de ti Não sei se é o clima aqui Tens nesse passo a passo O som do espaço agarrado A luz a mudar é de noite A pista a dançar e só foi de Teres ido lá para o meio Sem receio a lua E começa E começa Aquela troca de olhares Aquela pica de andar Na outra direção E eu só sei que nada Sou de tamanho Só sei que esqueci tudo o que sei Deixei à porta A hora e à volta E hoje consigo a tocar Que boa hora Eu penso no braço O que dizes agora É Mais E falas distante mais perto Nesta multidão deserto Parece que eu e tu Dois em um Só cá estamos A luz a mudar é de dia E está a desligar E está a desligar quem diria Que estava lá no meio Sem receio Destemida E começa E começa Aquela troca de olhares Aquela pica de andar Na mesma direção E eu só sei que nada Sou de tamanho Só sei que esqueci tudo o que sei Deixei à porta A hora e à volta E o exclusivo é tocar E eu só sei que nada E eu só sei que nada E eu só sei que nada Sou de tão bem Só sei que esqueci tudo o que sei Deixei à porta Olhei à volta E eu só sei que nada Sou de tão bem Só sei que esqueci tudo o que sei Deixei à porta Olhei à volta E eu só sei que nada Sou de tão bem Só sei que esqueci tudo o que sei Deixei à porta Olhei à volta Olhei à volta E hoje se possível ficar Da cama o amor É um brisco no ar Felizes agora É feliz Deixei Kolom Deixei Se Obrigado.